Fala pessoal, beleza? Aqui com o Game Luz na área, eu tô aqui igual o Michael Jackson, uuuh, ui, deslizando igual o maluco por causa do meu controle bugadão. É garotada, hoje eu estou aqui para gravar mais um episódio da série Em Busca de Sobrevivência. Olha só, no último episódio nós fizemos essa farm, mega farm, linda farm de farinha de osso. Se você não viu, pô, bora lá, né? Vai ver lá o vídeo, pô. Faço com tanto carinho para você. É verdade. E você não assistiu, comenta nele. Faz favor, olha só como tá grandonas algas ali dentro. Vamos ver o baú. Olha só o tanto de coisa que já deu. Nossa senhora. E ainda tem coisa aqui para queimar ainda, olha só. Pera aí. Ah, tem um bloco. Antes de mais nada, eu já vou fazer rapidão aqui, então. Eu vou acabar com isso tudo. Opa, vamos lá, vamos lá. Vamos fazer isso tudo de combustível, Luz. Vamos rapidão ali, ó. Vamos fazer tudo de combustível. Que essa farm dá muito, você viu? Muita farinha de osso, muita alga. Que alga agora nós vamos transformar tudo em combustível, olha só. Nossa senhora, gente do céu. Deu um pack mais 28. Isso que ainda tem alga lá, né? Ainda tem alga lá dentro. Olha só. E o pequeno é atentado. Ai, meu Deus do céu. O pequeno é atentado. O pequeno é atentado. Sai daqui, pequeno. Sai daqui, guri. Uh, guri. Você é terrível. Nossa senhora. Esse guri é atentado demais. Esse baby zombie. Vamos lá. Vamos fazer tudo, né, galera? Olha só. E só vou deixar farinha de osso. Só farinha de osso. Por enquanto, agora não vai ser preciso. Agora. Então, eu vou transformar todas aquelas algas secas em bloco de alga. E já temos combustível infinito. Nossa senhora. Isso é bom demais, né? Olha isso. Peraí, peraí. Aqui. Oxi. Ah, tá aqui. Isso. Nossa. Eu tenho dois packs e mais 15. Uau. É muita coisa, pessoal. Eu vou colocar agora um packzinho em cada forno. Colocar aqui, ó. Um pack. Um packzinho aqui nesse forno. E outro packzinho aqui nesse forno. Ó. Agora é só alegria, né, galera? Agora eu vou deixar isso aqui. Ah, tá. Esse aqui eu vou deixar aqui que eu vou guardar depois. Isso. Agora vamos pôr a farm a trabalhar enquanto a gente tá aqui. Isso. Estamos por aqui mesmo. E é o seguinte, galera. Hoje, no vídeo de hoje, eu vou fazer uma fonte de água infinita. Só que não uma fonte de água infinita qualquer. Eu vou fazer um poço, entende? Um poço bem bonitinho. Tá? Bem legal. E acompanha comigo aí, beleza? Se você é novo no canal, já se inscreve no canal pra não perder nenhum conteúdo, tá? Eu tenho conteúdos de Roblox e conteúdo de Minecraft. Faço farms. Faço séries de sobrevivência. Tem uma série de sobrevivência solo também, na Terra Maluca. Essa daqui é em busca de sobrevivência, que é com alguns amigos. Hoje, eles não estão aqui, entende? Mas, outra hora, eles aparecem. Beleza? Eu também colhi toda essa plantação. Já tá tudo crescendo de novo. E... Beleza. Pra fazer o poço, é o seguinte. Vamos precisar de água, tá? Água eu tenho aqui. Vou precisar de laje. Eu tenho laje aqui, mas também vou precisar de outros itens, que é... Muro de pedra, tá? Vou pegar aqui pedra. Deixa eu ver se eu tenho pedra aqui. Preciso craftar, né, pessoal? Porque esse aqui eu não preparei. Quando a gente fez a farm, eu já deixei craftado, né, os itens. Agora, pra esse, eu não craftei ainda. Então, eu vou preparar aqui, ó, os materiais que vai ser preciso. Cadê aqui? Muro. Aqui, muro. Parede de pedra, né, que é o muro. Vou fazer aqui, três, sei lá. Ah, vou fazer dois packsinho. Beleza. Isso. Eu preciso também de cerca. Ah, cerca eu já tenho ali uma, duas, três. Eu tenho três. Eu acho que eu preciso... Se eu não me engano, é duas, pessoal. É. Se eu não me engano, é duas cerca que eu preciso. Beleza. É... Preciso também de... Ah. Alçapão. Deixa eu ver se eu tenho alçapão aqui. Alçapão. Não. Não tenho alçapão. Ah, tem, tem, tem. Tem quatro alçapões aqui. Ah, beleza. Beleza. Tenho quatro alçapões, mas eu quero fazer um alçapão diferente, né? Será? Não. Ah, vamos pegar esse aqui mesmo. Tá. Quatro alçapões. Preciso também de... Eu preciso fazer uma... Duas lanternas. Duas não. Uma, duas, três, quatro. Quatro lanternas eu preciso fazer. E para fazer a lanterna, eu preciso de pepitas de ouro. Pepitas de ferro, no caso, né? Então, eu vou transformar algumas pepitas aqui de ferro para mim poder estar fazendo a lanterna. Beleza? Agora eu já consigo fazer quatro lanternas. É tudo o que eu preciso. Isso. Quatro lanternas. Beleza. E também preciso fazer corrente. Aqui, ó. Duas correntes. Oh, deu certinho. Legal. Uma e duas. Beleza. Duas correntes. O muro. Os alçapões. As lajes. O que mais? A cerca. E as lanternas. É, é isso. É isso. Bora lá então, galera. Bora lá fazer comigo. Ah, não. Já está ficando de noite. Eu vou dormir. Eu vou lá desligar a farm, que é para ela não quebrar, né? Como eu já disse para vocês. Se a gente for sair do mapa ou alguma coisa assim ou for muito para longe, convém desligar. Entende? Então, eu vou estar desligando aqui. Porque... Opa. Eu vou estar desligando ela. Que é para ela não quebrar enquanto eu estou dormindo. Beleza? Olha só. Ah, agora tem combustível infinito, né? Porque o tanto de água que ela já queibou ali. E já fiz os packs ali. Nossa senhora. Essa farm é muito top, galera. Muito top mesmo. Vou dormir lá, rapidão. Para acordar e fazer aquele mega poço lindo. Não é tão mega assim, né? Ele é pequeno. Mas eu vou fazer um poço. E depois eu já estive vendo ali, galera, ó. Aqui não sei se consegue ver. Mas lá tem cana. Olha o pé do poço. Olha o pé daquele poço ali. Eu vou fazer uma plantaçãozinha de cana, entende? Para ficar mais legal também. Opa. Eu vi alguma coisa ali. Ah, é aqueles caras lá, mano. Oh, e eles estão lá. Ah, era bom se eu fosse lá brigar com eles, não era? Eu vou chamar a atenção deles. Vamos ver se eu consigo acabar com eles. Vem. Isso. Vem. Vamos proteger aqui. Isso. 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 Ah, mas não ficou com aquele coisa, né? Porque não fui eu que matei. Ele se matou sozinho, né? Ah. Vamos acabar com esse guri também. Porque esse guri aqui é levado. Nossa Senhora. Ah, guri atentado. Isso. Ficou uma baita armadilha aqui, né? Eles caíram e não conseguem subir. Ah, garotinho. Nem fui eu que fui, né? Foi um creeper maluco. Oi. O que é isso? Uh, seu zumbi. Por que ele não está morrendo no sol? Por que ele não está morrendo no sol? Ah, ele está protegido. Ah, com certeza, né? Eu já vou acabar com ele aqui rapidão. Machadada na cabeça sua aqui, ó. Uh, tudo item. Ah, eu estou com o inventário cheio. Eu não acredito. Eu não acredito. Uh, essa terra a gente joga fora. Isso. Agora, eu preciso acabar com mais uma coisa aqui. Para poder pegar aquilo, né, galera? Ah, não vai dar. Ah, carne podre. Não, carne podre eu preciso. Ah, isso aqui. Estou cheio também agora. Isso. Vamos ver se vale a pena. Deixa eu ver. É encantada. Ah, é só bota de ouro normal. Ah, não tem nada encantado aqui. Ah, sabe o que eu vou fazer? Sabe o que eu vou fazer? Eu vou botar tudo isso para derreter. Eu não preciso disso. É. Se fosse encantado, né? Ainda dava de fazer alguma coisa, mas não é. Galera, não se preocupa não, tá? Eu tenho um pouco de TDAH, então eu sou assim, meio esquecido. Eu começo a fazer uma coisa, daqui a pouco já estou fazendo outra. Mas eu vou voltar lá para o meu poço, tá? Não esquenta não. Vou derreter isso aqui também. É, eu já volto para lá. Beleza, galera? Não esquenta não. Espera aí. Deixa eu terminar de queimar aquilo ali. Isso. Vamos fazer aqui também. Esse aqui também. Esse aqui, respiração. Ah, respiração é bom. E esse eu não vou derreter não. Uh, respiração, galera. Para a gente que vai na água mergulhar, entendeu? Esse é muito top. Ó, uma pepitinha. Isso. E aqui... Gosto de pepitinha também. Ah, garotada. Beleza. Vamos comer aqui, que eu estou com fome. Isso. Agora é o seguinte. Vamos lá preparar o poço. Vamos lá fazer o poço, tá? Enquanto isso, eu vou deixar a farm aqui bombando aqui, ó. Ah, peraí, 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 peraí. Ah, tá. Tem espaço. Tem espaço. Então dá de criar mais farinha de osso aqui. Beleza. Agora eu não estou tão preocupado, galera, com fazer combustível, né? Porque eu já tenho muito combustível ali. Eu estou preocupado mais em fazer farinha de osso. Agora é o seguinte. Eu vou fazer o poço. Deixa eu... Onde é que eu vou fazer o poço, galera? Não sei se eu faço o poço aqui perto de casa. E agora? Não sei. Eu vou fazer perto da plantação. É, eu vou fazer aqui perto. Eu vou fazer o poço aqui, ó. Isso. Para fazer o poço é o seguinte. Vamos quebrar. Um, dois, três, quatro. Beleza. Agora aqui a gente vai colocar o balde d'água. Eu disse que era o quarto balde d'água, né, pessoal? Mas não é preciso, não. É preciso apenas dois baldes d'água, tá? E aqui eu me confundi. Tá? Ó. É preciso só um balde d'água lá. E outro balde d'água aqui. Opa. Peraí. O meu gusulho está bugado. Isso. Pronto. Temos uma fonte de água infinita. Podemos pegar água toda a vida que isso já não acaba mais. Beleza? Isso. Agora é o seguinte. Vamos fazer a frente dela. Onde? Deixa eu ver. A frente vai ser para cá. Então é o seguinte. A gente vai pegar os quatro alçapões. Ó. Tá? É. Eu falei quatro alçapões, mas eu só preciso de três. Tá? Você já vai entender. Ó. Eu vou colocar um alçapão ali. Outro aqui. E outro aqui. Beleza? A fonte vai ser aqui, ó. Aqui que vai ser a fonte. Ah. Eu esqueci. Eu preciso de escadas. É. Eu preciso de escadas. Eu preciso de uma, duas, três, quatro escadas. Eu preciso de quatro escadas de pedra. Isso é facinho de fazer. Ó. Vamos fazer com essa pedra mais bonita. Aqui, ó. Eu acho que fica legal. Não sei se dá de fazer a escada com essa pedra. Não. Vamos ver. Será que dá? Ah. Não. Não dá, não. Mas a gente faz uma. Ah. Já tem quatro. Beleza. Temos quatro aqui. Esse aqui sai. Esse aqui sai. Beleza. Vamos lá. Opa. A ferro também não precisa agora, não. Isso. Vamos lá. Eu acho que agora a gente já tem tudo. Eu acho que agora não falta mais nada. Meu Deus do céu. Eu sou meio bugadinho. Tá. Vamos pegar a escada. Vamos pegar a escada e vamos fazer o seguinte. Vamos colocar uma escada aqui. Outra escada aqui, agachados. Isso. Agora aqui a gente coloca uma escada assim. Outra aqui do lado. Que essa aqui a gente vai quebrar. Ó. Isso. E agora a gente coloca uma escada aqui, galera. Olha só. Oi. Ah. Não é ali. É que na real eu preciso de outra escada, né? Mas eu vou tentar fazer assim. Vou ver se eu consigo. Provisoriamente. Vamos colocar esse bloco aqui. Provisoriamente. Pra gente colocar a nossa escada assim. Isso. É isso que eu preciso. Isso. Assim ela vai ficar feia. Porque esse bloco é feio, né? Eu devia ter feito com outra escada. Peraí. Peraí, galera. Peraí. Tá muito feio. Tá muito feio. Tá muito feio, tá? Eu quero fazer uma escada com um bloco mais bonitinho, né, galera? Aquele tá muito feio, pessoal. Aquilo tá muito feio. Qual é o bloco? Deixa eu ver se eu tenho aqui. Não sei se dá com esse. Peraí. Peraí. Peraí, pessoal. É rapidão, tá? Deixa eu fazer aqui, ó. Isso. Vamos ver aqui. Esse bloco aqui não faz nada. Esse outro aqui faz, mas não dá escada polida. Não. Então... Então, peraí. Peraí, 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 peraí. Peraí, peraí, peraí. Pedra macia, não. Ah, deixa quieto. Deixa eu ver aqui o negócio. Não, não dá. Ah, vai com aquilo mesmo. A hora que eu conseguir o outro bloco, aí eu faço. Porque agora eu tô sem bloco aqui pra fazer uma escada mais bonita. Peraí, deixa eu ver aqui se eu tenho bloco diferente aqui. que dê de fazer aqui. Eu acho que essa daqui dá. Peraí. Ah, aqui dá uma escada diferente. Mais escura. Ela não é tão feia. É. Vamos ver. Vamos ver se fica bom. Vamos ver com essa escada aqui. Vamos ver com esse bloco aqui se fica melhor, galera. Olha só quem resolveu aparecer. Um Enderman. Ui, Enderman. Vamos pegar aqui. Vamos ver aqui. Ah, é. Essa escada fica menos feia. Pois é. É, fica menos feia. Isso. Vamos colocar um bloco aqui. Só provisoriamente. Vamos colocar a escada aqui. Isso. Legal. Isso. Essa aqui a gente quebra. Legal. Vamos colocar uma escada aqui. Isso. Essa aqui a gente também quebra. Isso. Vamos colocar um bloco provisório aqui. E uma escada. Sai fora, velha. Aqui. Isso. Beleza. Legal. Legal, galera. Agora é o seguinte. A primeira parte está pronta. Agora é... Vamos colocar aqui, ó. A cerca. Nessa posição assim, ó. A gente coloca uma cerca aqui. E outra cerca aqui. Outra aqui. E outra... Ah, é. Faltou uma cerca. Ui, que burrinho que eu sou. Não tem problema. Isso é fácil de resolver. A gente vai lá dormir um soninho rapidão. E já resolve. Vou dormir aqui rapidão. Beleza, galera? Para fazer esse... Poço. Nossa Senhora. Está demorando esse poço para sair, hein? Eu estou ligado. Desculpa aí, galera. Mas se você gosta mesmo de série, gosta mesmo, você vai estar acompanhando, né? Penso eu. Penso eu. Isso. Deixa eu vir para cá que eu estou com fome. Estou com fome. Olha só, galera. Eu andei plantando umas árvores e elas deram abelhas. Olha isso. Tem uma colmeia de abelha aqui, ó. Isso aqui vai ser bom depois. A hora que a gente precisar de mel, né? Vai ficar facinho para coletar mel. A gente só vai precisar fazer uma fogueira e botar debaixo para espantar elas, né? Deixa eu desligar essa carne aqui por enquanto. Isso, está bom. Vamos lá, continuar. Ah, tá. Eu preciso da cerca. Vamos lá pegar bambu. Só preciso de mais um bambu para fazer aquela cerca. Isso. Vamos pegar ali. Vamos lá na bancada de trabalho, fazer uma cerca. Isso. Ah, já tinha ali. Não, não tinha. Tá, vamos fazer essa aqui, ó. Cerca. Um bloco de bambu. Agora aqui a gente faz isso. E agora a gente faz a cerca. Hum, peraí. Não, não dá de fazer cerca. Por quê? Ah, e por que não dá de fazer cerca de bambu, galera? Ah, porque eu preciso de bloco e de pauzinho. Quatro blocos. Hum, meu Deus do céu. Eu preciso de mais bambu. Preciso de mais bambu. Aquilo ali foi pouco. Isso. Porque assim, ó. Como aquilo lá já está de bambu, né? Então eu tenho que continuar fazendo de bambu, né? Isso. Mas deu pouco. Deu pouco. Não vai dar de fazer. Peraí. Poxa. Ah, vou trocar pela carne. Isso. Agora sim. Agora vai dar de fazer a cerca. Beleza. Fechou. Isso. Agora vamos lá. Pessoal, não fuja do vídeo, por favor, tá? É uma série, né? Então você sabe como é que é uma série. A série vai acontecendo coisas e vai... E vai continuando o jogo, né, galera? Ó. Vamos botar outra cerca aqui. Isso. Agora eu vou pegar meus andames. E vou montar um andame aqui, ó. E vou montar mais um andame. Isso. Porque agora eu preciso colocar aqui, ó. A laje. Tá? Eu vou colocar a laje aqui, ó. Isso. Vou colocar a laje aqui. Outra aqui. Vou subir aqui. Vou colocar mais uma aqui. Isso. Aqui na frente. Aqui a gente vai colocar mais outra. Opa. Isso. E aqui mais uma. Isso. E aqui a gente coloca um bloco. Não, mas não assim. Pera aí. Isso. Pera aí. A gente faz... Tá. Pera aí. Ah, tá. Agora quebrou um andame. Isso. Desço. Legal. Aqui eu vou pegar os alçapões. Preciso de mais alçapão. É. Preciso de mais alçapão, gente. Que é pra fazer a decoraçãozinha ali. Senão não vai dar certo. Preciso de mais alçapões. Pera aí. Deixa eu pegar mais bambu aqui, ó. Vou fazer mais uns alçapões. Que é pra poder completar ali, ó. Por isso que é bom a gente ter plantação de tudo, né, galera? Olha só. Tudo que a gente precisa de item, ó. Eu não preciso estar demorando muito pra craftar ou pra colher. Entende? Fica muito fácil. Olha só a plantação como é que já tá. Uau. Tá. Deixa eu fazer aqui. Madeira. Aqui, bambu. Isso. Aqui, oito. Vamos ver. Alçapão. Dois. Ainda falta um, galera. Preciso de mais um alçapão. Pera aí. Preciso de mais um alçapão. É quatro. Isso. Eu sou ruim de conta, tá? Eu não sou igual o Vinícius 13, não. Que sabe tudo. Ah, eu preciso de tantos e não sei o quê. Eu sou muito ruim de conta. Então, é assim mesmo. Pera aí. Aqui. Isso. Deixa eu trocar por esse carne podre. Isso. Agora aqui. Preciso fazer o bloco de madeira. Isso. E agora eu preciso fazer mais um alçapão. Só mais um. Já o suficiente. Só que ele não faz só um, né? Então, tá bom. Vamos lá. Aqui é o seguinte, galera. A gente vai fazer assim, ó. Vamos colocar. Opa. Um alçapão aqui. Outro alçapão aqui. Vamos colocar mais um aqui. E outro aqui. Olha. Ficou assim, galera. O nosso poço. Agora aqui a gente vai colocar as luzes. As luzes pre-cruteco aqui, ó. Pra ficar bonitinho. Uma luz ali. Outro aqui. Ó. Vamos colocar outro aqui. E outro aqui. Agora lá no meio a gente vai pegar a nossa corrente. E vamos colocar uma corrente ali. Beleza. E outra corrente. Oi. Assim não, doido. Tá doido? Deixa o meu gudu dar bugado, gente. Isso. Pega a corrente. Eu tenho que colocar a corrente certinha aqui, ó. Aê, garoto. Olha isso. Ah, e o nosso poço de água infinita. Tá pronto. Só que eu vou... Peraí, peraí. Tá feio ainda. Peraí. Deixa eu ver se eu tenho tesoura aqui. Ah, não tem tesoura. Eu sei não é que eu tenho tesoura. Eu tenho tesoura lá no meu baú. Quer ver que eu já craftei uma tesoura? E eu só não tinha usado ainda. Mas eu tenho uma tesoura aqui, ó. Ô, bugadão esse controle. Isso. Aqui eu vou fazer o seguinte. Opa. Vamos pegar aqui, ó. Vamos pegar um pouco dessas folhas aqui rosa. Tá? Isso. E dessas aqui também. Isso. Acho que já ficou legal. Beleza. Vamos decorar aqui, ó. Ah, peraí. Ah, tá. Lembrei. Aqui ainda falta uma coisa. Faltou um muro. Ah, sim. Isso. Faltou um muro, galera. Eu esqueci do muro. Aqui e aqui. Isso. Agora sim. Isso. Agora do lado aqui eu vou colocar assim, ó. É... Cadê? Isso. Deixa aqui. Isso. Vou colocar aqui, ó. Um verde. Um rosa. Um verde. Do outro lado a mesma coisa. Eu preciso de mais dois verdes. Peraí. Vamos pegar lá rapidão do pinheiro, né? Opa. Era só dois. Tá bom. Vamos lá. Deixa assim pra ficar... Dar uma decoraçãozinha bonitinha. Eu sou meio ruim de decoração, mas... Ficou assim, galera. Ó. Nosso poço. Agora eu vou fazer o seguinte, galera. Eu vou lá pegar umas canas de açúcar que eu encontrei lá atrás. Eu vou pegar umas canas de açúcar e vou fazer uma farmzinha de cana. Entende? Não é farm automática nem nada disso. É só uma plantaçãozinha de cana mesmo. Entende? Olha lá onde é que tá ela. Ah, tá ali a cana. Beleza. Vou coletar essa cana toda aqui, hein? Isso. Legal. Beleza. Vou lá. Deu quantas? Deu 16? Hum, 16. Beleza. Agora eu tenho que pegar... É areia. Areia tá ali. Areia eu tenho ali. Areia. Dentro de casa. Isso. Deixa eu ver. 16 blocos. Ah, é o que eu tenho. Beleza. Fechou. 16 blocos de areia. Isso. Isso aqui vem pra cá. Não preciso mais. Isso aqui não. É... Tá. Deixa eu botar aqui, ó. Isso, isso, isso. Não preciso, não preciso. Isso também não. Isso também não. Isso aqui eu vou guardar por enquanto. Ah, não. Eu vou deixar aqui que eu vou fazer um negócio. Isso aqui volta pra lá. Beleza. Alça ponta também não precisa agora. Isso aqui, deixa por aqui. Isso aqui, deixa por aqui. Tá. Fechou. Isso. Vamos lá agora. Eu preciso agora da pá e eu vou fazer o seguinte. É 16 blocos, né? Que eu preciso. Vou fazer aqui, então. É 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, tá. Beleza. Agora é o seguinte. Vamos quebrar aqui. E... Isso. Aqui a gente vai colocar areia. Areia ali. Desse lado também. Isso. Agora aqui. Um bloco de areia. E aqui também um bloco de areia. Isso. É isso? Acho que é isso. É. Agora, quando a gente tem o nosso poço de água infinita ali, né? Eu vou botar água aqui, ó. Uma água aqui. Outra água aqui. Isso. Vamos ali pegar mais água, né? Porque agora a gente tem água infinita. Ó. Colocar água aqui. Preciso de mais uma água. Isso. Fechou. Só que agora eu vou pra casa rapidão. Antes que o zumbi me ataque, né? Porque senão, ó. Olha só. Não quero me incomodar com eles agora não, pessoal. Tem monstro perto. Não vou conseguir dormir. Ah, não tem problema. Isso aqui é rapidão pra eles saírem fora. Ó. Já foi. Viu? Haha. Só a gente dar um olé nele. Meu vídeo tá ficando longo, né? Mas não tem problema. É. A aventura é assim mesmo, né, pessoal? Vamos lá. Rapidão. Eu já tô ficando com fome. Tô morrendo de fome aqui que eu tô vendo. Mas não tem problema. Ali já tá feita a nossa fonte. Agora a gente vai colocar as canas de açúcar que a gente pegou. Isso. Isso. Aqui. Aqui. E aqui. Olha, sobrou mais uma. Ei, eu sou ruim de conta, hein? Nossa Senhora. Não tem problema. Agora aqui, galera, eu vou fazer o seguinte. Eu quero fazer um negócio. Quer ver? Peraí. Deixa eu botar esse capacete aqui, ó. Da respiração que eu tive uma ideia. Peraí que eu deixo comer que eu tô com fome. Deixa eu comer que eu tô com fome. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou colocar uns peixinhos ali, galera. É. Vou colocar uns peixinhos dentro daquela água ali. Eu acho que vai ficar legal. Só deixa eu pegar uma água. Isso. Beleza. Eu vou lá no rio pegar uns peixinhos. Deixa eu ver. Eu tinha visto peixe por aqui. Olha lá. Ah, não. Ele não é peixe não. Ali é... É afogado. Ah lá, os peixes. Beleza. Vamos pegar uns peixinhos. Isso. Peguei um peixinho. Beleza. Deixa eu sair da água porque o afogado tá vindo. Ele vai querer me pegar. Deixa eu pegar aqui outro peixinho. Olha lá. Lá tem um peixinho. Vamos lá. Deixa eu pegar a água. Vamos pegar o peixinho. Isso. Ui. Sai fora, afogado. Ele não é afogado. Ele é um forgado. Pois é. Tô ligado. Vamos lá. Botar esses peixinhos lá dentro do coisa, né? Pessoal, olha só. Vai ficar legal. Uh. Que legal. Isso. E outro peixinho. Eba. Que legal, garotada. Uh. Ficou demais. Ficou legal, né? Puxa vida. Que massa, galera. Agora eu quero fazer mais um negócio. Já que eu tô aqui. Pera aí. Vamos ver se dá. Isso. E essa também. Isso. Vamos ver. se dá de colocar lá dentro. Não sei se dá de colocar. Vamos ver. Se dá de colocar pra enfeitar mais aquele negócio ali dentro, né? Ó. Pera aí. Ah, dá de colocar assim. Isso. Que bonitinho. Olha só, garotada. Agora a gente tem um poço de água infinita. Olha só. A água não acaba nunca. Temos um poço. Um poço legal, né? Que dá de a gente utilizar pra muita coisa, né? Uma fonte de água infinita. Temos aqui agora essa plantação de cana-de-açúcar. Legal. E temos a nossa farm de farinha de osso. Devagarinho o nosso mundo vai crescendo. É, pessoal. Então é isso daí. Eu espero que você tenha gostado, tá? O vídeo foi esse. Se você gostou, deixa um like. Faz um comentário, tá? Se quiser comentar qualquer coisa. Se eu sou muito ruim, sou muito noob ou tá ficando legal, tá? Pode comentar qualquer coisa que eu sempre leio e respondo sempre. Sempre. Fechou? E não esquece do like, hein? Deixa muito like aí. Valeu, pessoal. Espero que você tenha gostado. E até o próximo jogo. Valeu! Valeu! Tchau! Tchau!